Fala Music, Fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com a história original da Quizy Missy. Finalmente, iremos saber da onde a Quizy Missy veio, quem que ela é e por que ela está dentro da fábrica, velho. A gente acabou vendo que o Huggy Wuggy, em algumas animações passadas, ele foi criado por... Ele era um cientista, ele foi criado por outro cientista e tudo mais. Ele se transformou no Huggy, fizeram várias coisas, lavagem cerebral com ele, fizeram várias coisas bizarras com ele, velho. Para ele se tornar o que ele é hoje. E hoje a gente vai ver a verdadeira história da Quizy Missy. Como será que ela se transformou em Quizy Missy? Quem será ela? Será que ela é filha ou até mulher do cientista que se transformou no Huggy? A gente vai acabar vendo agora. Então, se é novo no canal, gosta de Pop Playtime, gosta de Volnã, Grand, Mr. Meat, tudo nosso jogo de terror. Se inscreve no sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não te carrega você porque ele buga, entra que todo dia tem vídeo, beleza? Lembrando vocês, talvez mês que vem lance Pop Playtime 2. Então, velho, se você está ansioso, já deixa o like nesse vídeo. Enche de like, porque é muito importante para ajudar o vídeo a ser divulgado com pessoas que não são inscritas e ajudar o canal a crescer, beleza? Ok, men. Só bora. Quizy Missy sai de origem story. Caraca, já começa na correria. Olá. Fique para trás. Olha ela, mano. Mano, ela é muito bizarra, velho. Mas ela é bonita também. É um grande filme. Vou pegar ela e vou deixar ela aqui. Pronto. Legal, será que ela vai contar a história? Pronto, ela está aqui com a gente. Caraca, ela abraçou. Mas não era o Hug que abraçava a gente? Não é o Hug que abraçava e ela dava beijo? Ou é o contrário? Eu estou confundindo. Comenta aí embaixo. Ah, legal, legal, legal. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Hug. Na última história, contando a verdadeira história do Hug, ele encontrou uma moça na tubulação e ela brigou com ele e falou que ele era um monstro. Ele acabou falando que ele nem sempre foi assim. Daí ele começou a contar a história da vida dele e como se ele se transformou. Aqui é a mesma coisa. A moça estava dentro da fábrica e ela foi tentar afrontar a Quizy Missy. Só que a Quizy Missy falou que ela nem sempre foi assim e agora ela vai contar a história dela, velho. Caraca, finalmente vamos descobrir sobre ela. Melissa Kisinger. A dela é Melissa Kisinger? Eu sabia, eu sabia. Viu só? Viu só pra quem fala que a Quizy Missy é irmã do Hug. Não tem nada a ver, velho, com irmã. Não sei porque vocês falam irmã do Hug. Ele é a mulher do Hug, velho, o cientista que estava fazendo a experiência com o Hug. Na verdade ele se transformou e agora a mulher dele está indo atrás dele para ver o que aconteceu com ele porque ele desapareceu, velho. A namorada dele, na verdade, né? Eles estão juntos há três meses. Você acha que eu sou estúpida? Não, Miss Kissinger. Eu acho que você conseguiu. Eu não quero ir à casa. Então eu vou chamar esse caso de aberto, ok? O que? Quando você liga ele, ele pega? A maioria do tempo. Ok, então você está se casando há três meses e você não tem uma clave para o seu lugar. Bem... Você o buga no telefone, eventualmente ele fica acostumado e ele sai. Eu vejo ele todo o tempo. Você o olhe para ele, você só despega um monte de coisa maluco. Você não está ouvindo isso? Caraca, velho. O cara, o policial, ele está tentando fechar o caso. Por quê? Porque ela começou a contar uma história que eles estão três meses juntos. Ela liga para ele e ele atende mal-humorado e desliga na cara dela. Tem vezes que ele não atende. E o policial está pensando que, tipo assim, é uma traição. Ele está traindo ela e não quer mais ficar com ela. Porque ela enche o saco dele direto. Sabe aqueles casais lá que a mulher fica ligando 50 vezes no dia e perguntam se você está bem? Onde você está? Onde você está? Onde você está no banheiro? E tudo mais? Então, é isso que está acontecendo aqui. Ele está pensando que é isso. Por isso que ele está querendo encerrar o caso. Mas não, na verdade ele foi transformado em Hug. Olha lá, ele está achando que não é real. Playtime Co? Hummm... 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 Caraca, vocês viram o que acabou de acontecer aqui? Vocês viram o que acabou de acontecer? Simplesmente quando ela falou que ele trabalhava na Playtime Co, que praticamente é a Playtime, a fábrica de brinquedos. Ele falou que coisas desagradáveis acontecem lá e ele quis encerrar o caso, porque ele tem medo do lugar. Mano, 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 mano. O guarde. O nome dele é o guarde, velho. Por isso que é o Hug. Caraca, ela vai entrar na... Ixi, mano. Ela entrou na fábrica. Ah lá, o cientista. Do mal. Nossa, velho. O estranho me desagradou até ele me dizer o que eu queria ouvir. Peraí, 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 peraí. Mano, ela foi atrás dele, que desapareceu. E depois ela vira Quizy Missy. Mano, e se no caso, no Pop Playtime 1, a gente é a mulher que foi atrás do cientista, que é o Hug. E o nosso personagem que a gente joga vai virar Quizy Missy. Porque simplesmente no final do Pop Playtime 1, as luzes apagam, acontecem várias coisas. Talvez pode ser isso. O nosso personagem é uma mulher, e depois ela se transforma em Quizy Missy e outro personagem vai buscar ela, ou alguma coisa do tipo. Caraca, velho. Mano, pode acontecer isso dentro do game. O que vocês acham? Eu tô achando que o nosso personagem principal que a gente joga vai virar Quizy Missy, velho. Pela animação e pelas coisas, eles não costumam errar, como a gente sabe. Talvez aconteça isso. Caraca, não vai atrás dele, senhora. Não vai, não sei, que o cientista é maluco. Mano, será que o cientista vai aparecer no próximo capítulo, velho? Caraca, velho. Nossa, velho. Vai mostrar ele pra ela. Mano, 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 vocês podem ter certeza, vocês podem ter certeza, que ela vai tomar um susto tão grande, mas tão grande. Por que que eu tô falando isso? Porque ela não sabe que o namorado dela se transformou no Hug, e ele tá falando que o namorado dela tá lá trabalhando. Numa grande pesquisa. Mano, vai dar ruim isso. Vai dar muito ruim, se preparem. Ah lá, acho que ela viu. Nossa, velho. Oh. 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 Mano. Mano, é isso mesmo, é isso mesmo que vai acontecer. Ou a gente vai ser transformado em Quisimissi, nosso personagem principal, ou a Quisimissi vai encontrar o Hug morto depois que ele caiu lá de cima lá e vai vir atrás da gente. Então é, mano, é certeza. Oh. Calma, senhora. Caraca, mano, eles, tipo, eles, tipo, treinam ela, né, pra ela ficar mais forte. Que bizarro. E era, tipo, o mesmo negócio de choque que ele ficava usando no Hug, tá vendo? Só que ela tá bem mais obediente, porque eu acho que ela não tem aqueles surtos que o Hug tem, porque o Hug, de vez em quando, ele tem aqueles surtos macabros dele, né? Ela já não, ela já é mais de boa. Olha lá, ela abraça, velho, isso que eu não tô entendendo. Não era o Hug que abraça e ela dá beijo? Agora eu não sei. Quem souber, comenta aí embaixo, eu quero saber. Caraca, velho. Mano, será que eles vão se atacar, velho? Que isso? Que isso, mano? Que isso, velho? Não! Ela acabou de provar que ela é bem mais forte que o Hug, depois dessa. Porque o Hug mordeu, ela não aconteceu nada, e ela meteu uma bicuda no Hug. E ela acabou de provar. Caraca, velho. Por que ela tá nervosa, mano? É, é, é isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Colocaram ela dentro de uma sala, pra, tipo assim, ela não vê mais ninguém, ela só fica no escuro. Então a pessoa pira, velho. Se você colocar uma pessoa num quarto escuro, durante dias, ela pira, ela fica maluca. E é isso que tá acontecendo com ela, porque praticamente ela já se transformou num monstro. Ela viu o namorado dela se transformando num monstro. O namorado dela atacou ela. E agora ela tá sozinha num quarto escuro e só... Mano, isso daqui vai dar muito ruim, velho. Ela vai sair devorando todo mundo. Até o Hug. Olha isso, mano. E já falaram que a Quiz Miss é muito mais ruim do que o Hug. Ué? Ele escapou. Ele escapou. Ele escapou. Mano, ele escapou. Uou. Uou. Olha lá, mano. Um beijo de animaria. Legal, mano. Legal. Acabou sendo revelado que ela dá beijos, então. Beijos e abraços, né? Que da hora, mano. Muito bom mesmo. Gostei demais dessa animação. Agora a gente sabe um pouco mais sobre isso. Muita gente vai falar que é fake, logicamente. Mas, mano, animações desses caras que eles fazem há muito tempo já, eles sempre acabam acertando o que acontece na história. Sempre, velho. Sempre. Eu faço isso há muito tempo já. E, velho, eles acabam acertando sempre. Então, simplesmente, a Quiz Miss, ela é namorada do Hug, que era do cientista. Ele acabou desaparecendo e não atendendo ligações. Ela foi atrás até a fábrica, pegaram ela e transformaram ela na Quiz Miss. Que, primeiramente, ela só queria abraçar porque ela tinha os mesmos efeitos do Hug. Depois de um tempo, depois de tanto torturar ela e tudo mais, ela começou a dar beijos nas pessoas. Porque ela viu que, com um beijo, ela conseguia devorar as pessoas. Mano, isso é muito legal. Gostei muito. Espero que lancem logo o capítulo 2. Talvez lancem mês que vem. E eu tô muito ansioso. Eu aposto que vocês estão muito ansiosos também pra ver isso. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que acharam. Comenta teorias de vocês, que é muito importante teorias. E é isso. Muito obrigado por tudo. Se inscreve aí se você é novo no canal. Valeu, falou e fui.